Já tivemos seis. Se esse hospital está mal, como o pessoal reclama, sem ele eu acho que fica pior. Então o que nós pagamos lá no hospital, a gente paga, nós temos convênio com o hospital. Nós pagamos o plantão, enfim, o sul, a ambulância lá, o SAMU avançado, o SAMU básico. São coisas que nós temos com o hospital e que se parar, aí fica pior. Prefeito, nós temos aqui a imagem que mostra, por exemplo, no dia que morreu o seu Brandinho. Ele estava em pé, esse de listra aqui, e aí fica esperando. É que a imagem já passou mais um tempo e ele continua lá, não atenderam ele, ele está desenquieto. Esse homem aqui, está com grusa listrada, ele se escora ali até que caiu. Quer dizer, se ele tivesse, morou para ser atendido e aí morreu ali na recepção. O senhor não acredita que está faltando alguma coisa nesse sentido? Porque, lamentavelmente, é a população que está sofrendo com isso, né? É verdade. E olha, Cobra, esse é o grande problema entre o hospital e a prefeitura. O hospital, pelo que nós temos informação, o problema é aqui no atendimento. Certo. Quando a pessoa passa do atendimento para dentro, aí a coisa fica boa, é bem atendido, tem a UTI, tem sala de cirurgias modernas. Ou seja, lá para dentro, o problema é aqui no atendimento. Até pode. Já está bem esse pessoal que chega aqui, vê como é que faz. Eu posso pedir, Cobra, eu não posso mandar. O que é o caso, por exemplo, que todo mundo está falando a respeito lá do posto de saúde, lá do pronto atendimento. Engraçado que o prefeito quer fazer um posto de saúde no centro e tem gente que é contra, né, rapaz? Pois é. Agora, prefeito, o pessoal lá do hospital, o Marisbel Mungo, ele está jogando a culpa na prefeitura, dizendo que a prefeitura passa dinheiro, depois tem que mandar dinheiro de volta para a prefeitura. Ele está falando que a culpa não é do hospital. É. É mais fácil. Aliás, Cobra, essa é uma coisa que eu aprendi. Tudo que acontece em Holândia, o culpado sou eu. Quando é coisa ruim, quando é coisa boa, tem um monte de gente para ser o pai da criança, na verdade. Mas é mais fácil jogar para cima de mim. Então, nós cumprimos com a nossa obrigação com o hospital. Tudo certinho. Porque a prefeitura não repassou o dinheiro. Não é verdade. Nós passamos o dinheiro religiosamente todo começo de mês. O senhor acha que tem que mudar a diretoria do hospital, então? A diretoria do hospital, Cobra, já está mudando. Porque mesmo, é, já está, o Marisbel Mungo já terminou o mandato dele. E você sabe que o mandato lá na, a diretoria trabalha de graça. Criticando, que falam mal, que, ou seja, essas pessoas devem ter a solução. Então, já imaginou essas pessoas fazerem uma diretoria, assumir o hospital e nós passarmos a não ter problema nenhum mais? E eles podem contar com o apoio da prefeitura, continua do mesmo tempo. A polícia civil está investigando, o Ministério Público também. O senhor, enquanto prefeitura, também já pediu para abrir uma sindicância, não é isso? Eu abri a sindicância por causa lá do posto de saúde. Porque a criança queria passar por lá. Diz que não tinha médico, tinha que ter. Entendi. Ou seja, os plantões nossos, eles estão lá, eles se recebem para isso. Então, a hora que eu soube que não tinha médico lá, imediatamente eu mandei abrir uma sindicância. Eu quero saber o que é que houve. Deis, a RIC, as pessoas que têm me ajudado. E nós todos juntos, com a graça de Deus, nós vamos continuar ajudando Rolândia e muito mais. O que a cidade de Rolândia está enfrentando na área da saúde, né gente? Infelizmente, uma situação muito complicada. Um avarraco localizado.